O TAC foi assinado pelo vice-governador Daniel Vilela, que representou o governador Ronaldo Caiado e o promotor Fernando Krebs, da 25ª Promotoria. Com este TAC, o atual presídio do regime semiaberto vai ser desativado. Um novo vai ser construído em outra área anexa ao complexo prisional. Nós estamos revogando o anterior que fazendo esse para construir um novo presídio. Aí sim, o presídio semiaberto, onde os presos vão trabalhar durante o dia e vão dormir à noite. A nova unidade cumprirá o dever do presídio semiaberto, onde teremos uma unidade prisional que os presos realmente cumprirão a pena em colônia agroindustrial. É o termo que é utilizado pela lei de execuções penais, onde ele tem a oportunidade de trabalhar durante o dia e durante a noite ficar recolhido em dependências da própria unidade semiaberta. O terreno a ser desocupado de 36 mil metros quadrados vai se somar à área total de mais de um milhão do novo Distrito Água Industrial de Aparecida, que será da responsabilidade da CODEGO. Nós estamos com o projeto já pronto, lá vai ser investido aproximadamente 130 milhões de reais na construção de infraestrutura e deixar tudo pronto para que sejam implantadas novas indústrias ali para geração de emprego e renda. O prefeito da cidade, Vilmar Mariano, agradeceu a iniciativa. Sonho de tirar o semiaberto daquele local que está lá hoje, histórico, porque é uma data histórica, nós sempre sonhamos que acontecesse isso e isso marca a história de Aparecida de Goiânia. O vice-governador Daniel Villela destacou a necessidade da mudança. Um local mais adequado, com uma construção mais moderna, que possa atender aí as exigências da legislação de execução penal. Mas é o primeiro passo, já é um local que vai ser transformado em geração de empregos e renda para Aparecida e para Goiás.